Música Fala galera E fala o Rafa Crew Games Mais um vídeo que traz De uma nova série Com Slyther E o Eu recordo 8 mil 978 Então vamos começar E galera Deixem um gostei e subscrevam-se No canal que eu preciso De muitos subscritores E ajudem-me por favor A primeira coisa que devem fazer No Slyther U É apanhar o pó que está no chão As bolinhas Depois é que se ataca Quando se está mais Com os médios Do tamanho E essas coisas Mas primeiro Fica-se a crescer Sempre E depois já tocas assim Já tens 60 seguretas do tamanho E aí 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 Estes dois Estes dois E aí já vão ver Tch, caraca, morri. Comparam 8 mil com 1 mil e 600. Tch, caraca, morri. Que sorte. Foo. Tch. 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 Caraca, roubou-me. Tch. Tch. Vou-te cá já para o crescer. Vou-te atormentar. Fogo! Vou-te atormentar. Fogo! Vou-te atormentar. Vou-te atormentar. Vou-te atormentar. Fogo! Caraca! 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 Caracas! Caraca! 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 Ah, meu! Agora eu vou trollar alguém aqui, pera. Vou trollar alguém. Vou me aparecer, primeiro, pro outro lado. Vai ser este, vou tentar trocar, não, não, vai ser o pequeno. Ih, ele já trocou. Ai, ele é que me trocou, caraças. Fogo! Fogo! Non, não, vai ser o pequeno. Trulai, trulai, trulai. Trulai, trulai, trulai. Trulai, 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 trulai. Trulai, 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 trulai. Trulai, 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 trulai. Trulai, 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 trulai. Trulai, 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 trulai. Trulai, 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 trulai. Trulai, trulai, trulai.